Oi! Olá, olá! Eu vou fazer um vídeo rápido porque eu nem pedi permissão para filmar a loja. Mas eu parei aqui e quis mostrar para vocês. Olha a coisa mais linda! Mamãe e filhinha. Eles fazem correr, entreguem ônibus. A filhinha 40 no atacado, a mamãe 60. Lindo demais, né? É na Bela Fé, modo evangélica. Eu vou mostrar o cartão para vocês. Tem longo também. Olha, saias. Eu amei o Mamãe e filhinha. Rodados e barrados, 360 graus em suplex digital. E a filhinha também. Esse também juvenil, tem idades. Olha esse, que lindo. A moda pipoquinha. Esse tá quanto? 90. 90, atacado. Tá, ela tá tomando uns remédios. A saia maravilhosa. Aqui, ó. Cartãozinho, 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 cartãozinho. Mais envios, olha os envios aqui. Ela foi ontem, aí foi tomar um remédio. E aí, ela vem, namorado, deixa ela de bom. Na estação. Onde estão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vestido Gordê, adulto 50, infantil 35, saia estampada 35, vestido longo, cetim 75. Essa arara aqui, essa oferta com cinto. Suplex rodados e barrados. Tudo com manguinha, moda evangélica. Bela fé, moda evangélica. Maravilhoso. Beijos, até o próximo.